Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido e divertido, sou o Gami-Bé Gami o Gami-Bé, Gami o Gami-Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Fecha atenção na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar o top Veja que dança louco, acolhe com toda força, passa com a boca sem a festa top Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami-Bé Gami o Gami-Bé, Gami, Gami-Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami-Bé Gami, 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 Gami Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, sou o Gamibé Ame o Gamibé, Gami o Gamibé Eu canto, canto e me balanço, eu sou o Gamibé Olha o passo que eu faço e venha dançar Gamibé Eu sou o máximo, eu sou o Gamibé Fecha a foto Ah, o Gamibé, seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gamibé Ah, ah, o Gamibé, seu amigo Vem cantar comigo Gamibé, Gamibé DUMMY BEAR DUMMY BEAR DUMMY BEAR DUMMY BEAR